Que luz é aquela? Que luz é aquela? Que luz é aquela? Que luz é aquela? Ela é dona do jogo Ela é dona da banca Sabe que está podendo E por isso brinca, brinca, brinca Na praia tira onda No samba, banda vê Ela faz e acontece Ela faz acontecer